O tênis é uma modalidade que está nas Olimpíadas desde os Jogos de Atenas em 1896. Até 1900, o esporte era apenas disputado por homens. Foi neste mesmo ano, nas Olimpíadas de Paris, que as mulheres também conseguiram seu espaço. No Brasil, o esporte ganhou destaque com o tenista Gustavo Kirtem, que ganhou 20 títulos ao longo da carreira. Além disso, ele permaneceu como o número um do mundo por 43 semanas. O tênis é um esporte que é disputado ponto a ponto e muito imprevisível. O jogo de tênis é disputado com melhores de 3 sets, quando é campeonato normal, e quando é grandes lãs é melhor de 5 sets. E a contagem do tênis é feita através de saque. O primeiro saque, quando tem essas duas partes aqui, esses dois quadrados, que é o lado direito de lá e o lado esquerdo aqui, então começa em zero lá. Sacou lá, acertou no quadrado, faz 15 e zero. Veio para cá, a outra disputa, se tu ganhar vai para 30, se o oponente ganhar vai 15 iguais. Nós temos o que se chama dois serviços. O primeiro serviço, se acertar, segue. No segundo serviço, tem a chance de fazer o segundo serviço. Se errar o segundo serviço, faz dupla falta, o oponente ganha um ponto. Além dos diversos campeonatos disputados, existem também diferentes tipos de quadra. Isso acontece porque em cada piso a bolinha se comporta de uma maneira diferente. Em uns, como no saibro, a bolinha quica mais devagar, enquanto na grama, por exemplo, ela ganha mais velocidade. Nós temos pisos, que aqui está vendo que a nossa quadra aqui em Tubarão e a maior parte do Brasil é tudo de saibro. E a disputa tem saibro, tem grama, que foi o embaladão agora, tem as quadras de cimento, que é a lisona, tem campeonatos que vão ser feitos indoor também, que tem carpete, tem um monte de tipos de piso. Mas o piso mais usado é o saibro. Mas agora, na Olimpíada, vai ser disputado na quadra de cimento, que foi feito tudo lá no centro olímpico, foi feito tudo com quadra de cimento. O tênis é uma modalidade que pode ser disputada tanto em dupla quanto individualmente. Nessas Olimpíadas, as maiores chances do Brasil são as provas em dupla. Nas Olimpíadas, quem está jogando a Copa 10 vai jogar o Belut e o Ricardinho. E na dupla vai jogar o Melo e o Soares, o Marcelo Melo, né? E o Bruno Soares. A esperança que eu vejo nossa nas Olimpíadas é na dupla, que na dupla a gente já está com eles. O Melo já foi primeiro do mundo, o Bruno já foi também segundo, então nós estamos com esperança de levar uma medalha pelo menos na dupla. Obrigada. Obrigada.